E bem-vindos ao Ataque da Casa! E que jogo é esse que, tipo, não tem... Ninguém nunca ouviu falar, né? Essa é a verdade. Eu apertei Start e o jogo fechou. Muito bom. Nada aconteceu. Como foi? Nada aconteceu. Agora sim, bem-vindos ao Ataque da Casa. Gente, esse aqui, se é o jogo... Bem-vinda Becky, desculpa, eu não tava falando assim. Não, tudo bem. Oi! Já não é a primeira vez que ela aparece aqui. Tô gravando com a Becky porque é difícil gravar com o resto das pessoas aqui dessa casa. Aí... Né? Enfim. Enfim. Não vamos entrar nesse assunto. Então, esse aqui é um jogo que eu tava querendo gravar há um tempo, que é de um amigo meu, que se chama... Vocês não vão conhecer. Um amigo meu, ele fez esse jogo, eu falei, eu quero gravar porque esse jogo é muito legalzinho. Se chama Carrie's Order Up. Ah... E eu vou falar, esse jogo não é brasileiro, então não pergunte. Ah... A gente vai entrar no modo história aqui e vai pegar... Você quer jogar primeiro ou quer que eu jogue primeiro? Não, eu jogo primeiro pra eu poder entender como funciona. Ok, então. Ah... Temos dois personagens, a Carrie e a Calcia. Você prefere quem? A Carrie é rosa, né? A Carrie é rosa. Eu sou gay, então. É. Na verdade, elas têm os controles diferentes. Então, assim... Vamos com a Carrie que ela é a básica. Ah, entendi. E tem roupinha, diferente. Uou! Porque eu desbloqueei, porque eu já joguei esse jogo antes. Então, você prefere... O de Holiday, porque, né? De Holiday. Tem Fast Food. Né? Né? Winter e Holiday. Vamos... Vamos Holiday. É porque tá perto do Natal, né? Então... Tá perto do Natal. A gente tá gravando perto do Natal. Não vai saber quando vai lançar esse vídeo. Quando vai lançar? Não sei. Enfim. Não sabe. Entrando aqui. Ah, eu pronto pro próximo dia de trabalho, Cálcia. Vai ler aí. Eu quero... Eu não sei. Não sabe inglês? Ok. Não, eu sei inglês. Eu não consigo traduzir. Ah, ok. Temos uma nota aqui. Vamos fechar em uma semana? Puxa vida. Estamos atrasados nas contas? Bem, a gente vai precisar de outro trabalho. Não, se eu puder ajudar. Vamos trabalhar horas extras e pagar o que precisa, né? As contas. Nós? Como assim? Ou pode ser só do meu pagamento mesmo. Não importa. Então, o objetivo aqui é pegar a comida, entregar pros clientes e depois limpar os pratos pra ponto extra. Show. E na verdade não é só a gente que tá com o Winter. Todo mundo fica Winter. Olha assim. Ah, que bonitinho. Tipo, ando e ele não para. Essa é a ideia. Tipo, eu não posso pegar prato sujo e comida ao mesmo tempo. Ou é só comida, ou é só prato sujo. Ah, tá. E eu não posso trombar nos clientes, né? Nos clientes. Eita, eita, eita. Peguei prato sujo. Ok. E eu posso pegar quantos pratos quiser. Esse é o bom, sabe? Ah, sim. Então não tem... Só que você não precisa ser entregue na ordem que você pegou. É, só precisa... A ideia é só que eu só preciso... Não posso pegar, tipo... Ah, eu posso fazer isso pra giradinha pra passar por entre os clientes. Sem problema. Só que eu não posso ficar girando, senão, né, tem limite. Aham. Ok. Fica bem mais difícil daqui. Depois dessa primeira fase, então, né... Não, já tá meio difícil pra mim, que tenho déficit de atenção. Já tô como. Opa, opa. Opa, opa. Confuser. Tem aqui comida aqui? Não, não tem. Ok. Só entregar, só entregar. Passar aqui. Pegar essa moedinha extra. Passar aqui. E... Passar pra primeira fase. Facinho. Caraca, é facinho de jogar. Aham. Que é... Ah, é. Eu posso apertar o Shift ou o X aqui pra correr mais rápido, aparentemente. Porque teve um update. Enquanto eu estava, né, não jogando esse jogo. Ah, sim. Agora fica mais rápido. Ah. Também tem uns power up de velocidade depois e tudo mais. Ah, e os personagens em lago, se você gira entre eles, você cansa mais rápido. Então, é melhor desviar deles aqui. Eita, caramba. Eles ficam andando. Ai, 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 ai. Op, 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 op. Ah, ah. Ok. Oh, 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 oh. Oh, ok. Ok. Peguei, peguei. Ai, 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 ai. Opa, travou? Ah, espero que não tenha um... Vai dar um... Vai dar uma... Um descincadinha no áudio. Já tô até vendo. Ai, que merda. Ai. Vamos. Fale comigo, Beck. Como anda a sua vida? A minha vida... Eu preciso mudar todo dia. A gente precisa mudar também. Pra escapar da rotina... Não, parei. Pra escapar dos problemas da vida, porque é complicado, né? Que é a vida, né? A vida é uma merda. Como dizia mamãe, a vida é uma puta que não te paga. Você é o cafetão dela, ela não te paga. Ela pega o dinheiro e some. Pior bosta. E aí, já é escravo sexual. Já não é mais... Já não é mais... Puta. Mas já é outro nível de problema. Sim, já é outro nível. Não, mas eu tô bem. E você? Como anda você? Olha, eu tô muito bem. Eu me ando com as pernas, senão eu realmente vou te bater. Não. Eu me ando com as pernas. Sim, sei. A todos nós andamos. Mas, então, esse jogo. Me fala sobre esse jogo. Bem, o que tem pra falar desse jogo? Porque eu falei de um amigo meu. Ah, esse bichinho rosa é uma droga. Porque ele fica... Ele chega rápido e depois você é tipo... Ai, meu Deus. Fudeu. A gente pega de surpresa desprevenida, que é um saco. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com por ela. Eu tô com por ela, porque eu tô muito rápido. Uuuh, agora no feste. Uau. Falei? Esse verde também é uma outra coisa. Ai, caramba. É porque eles são iguais. Uau. Ah, é. Se você, tipo, gira, você não pode... Você não pode entregar comida direito. Mas você pode se você virar o analógico em direção ao cliente, sabe? Ah, sim. Quando tá girando só. Só quando tá girando. Quando você não tá girando, você pode só passar. Você não precisa só passar. O bom é que não tem muitos comandos, né? Pra usar. Então é tipo só você ficar andando por enquanto. Uhum. E usar o X pra dar uma corridinha. Sim. Vamos por... Por... É... Tipo, partes. Porque tem outros restaurantes que a gente passa e são... Fases diferentes, sabe? Oh, sim. Então... Oh, oh. Tem, tipo... Tem uns que vai ter obstáculos diferentes também. Tipo, posta de água no chão e tudo mais. Oh. As cascas de banana também. Nossa. O cliente é uma droga, né? Já pensou se você tá de boas lá. De repente, pá, uma casca de banana. Você vai comer. Pois é. Não. O pior é que você vê os bichinhos pegando... Comendo a banana e deixando no chão. É tipo... Você fica muito puto. Não. Eu... Eu já trabalhei em café. Sério? Acho que uns três ou quatro cafés. Essa é uma ótima... Uma ótima história pra contar. Sim. Tinha uma... Tinha um café que eu trabalhei. Que o cara simplesmente, tipo... Abriu a... Ai, ai, ai. Tá aqui. Quanto tempo aqui? Ah, esqueci a embalagem da comida. E fez assim... Esticou a mão assim e jogou no chão. Sério? Eu olhei... Eu juro pra você. Eu olhei... Eu coloquei a mão na testa e eu fiquei imaginando como ruim era a minha vida. Porque eu tava trabalhando no café, né? Aham. Aí você tá de boas lá. De repente você vê um cliente abrir a embalagem e jogar coisa no chão. Nossa, mano. Eu seguei assim, eu cutuquei ele e falei assim... Querido... Posta. Você faz isso na sua casa? Você foi... Eu falei mesmo. Foi criado um chiqueiro, seu... Ah, agora é o bônus, que é só... Eu falei mesmo. Eu falei mesmo. Você faz isso na sua casa? Se você não faz isso na sua casa, por que você tá fazendo isso aqui? Tem que mandar aquela, né? Mandar ao vivo. Por favor, pegue e jogue fora. Ele nunca mais foi no café. Por que será, não é mesmo? Perdeu o cliente, mas pelo menos foi o cliente... Não, então... A minha gerente não ficou brava comigo. Ela só olhou e ela fez assim... É, concordo que foi meio... Não rude, mas... Mas, né? Foi meio... Você tava certa de qualquer jeito. É, foi meio... Só que os clientes não gostam de ouvir que eles estão errados. Claro que não. Que cliente... Você gostaria de ouvir que você tá errado dentro de um lugar? Não. Eu não, pelo menos. Eu não ia gostar, mas pelo menos eu ia entender, sabe? Porque eu sou... Eu tenho essa noção da vida. É, então... Aquele cliente era o tipo de cliente que você... Que você chega, fica com a cara fechada... Faz o pedido... E, tipo, foda-se. Daqui a dois minutos o pedido nem começou a ser feito. Já tá gritando já dentro do... Ó, cadê meu negócio aqui? Isso aqui é... Mano, você acha que aqui é pastelaria ou desgraça? O pior é que ele batia na mesa e... Ai, eu baixei na minha coxa. Ele batia na mesa e perguntava... Cadê? Cadê? Cadê o... Dois, três, quatro... Já tá vindo, senhor. Não teve muitos clientes. Tenho que fazer um... Tenho que arranjar um plano para... Para, né? Chamar mais atenção aqui. Talvez uma redecoração? Ah, seja lá... Tanto faz. Eu volto daqui a pouco. Ela é tão desligada, né? É... Se eu estava aqui a noite toda... É, eu acho que eu exagerei um pouquinho. E aí... A fase 2. Você quer? Aonde 5, na verdade? Só para... Não esquece. X corre. Ela não para, então... Ah, ele não para. Não para. Ele só começa a correr... Eita! Você não esquece que o... Qual que vira? É o A, eu acho. Acho que é o A. Só que está. É o A. Onde que vai? A pia é ali, ó. Tá ali. Só. Vai, não esquece que tem... Ah, tem o X também para correr. É, segura o X. Eu acho que sempre segurou o X. Ah, isso aí te deixa difícil. Você pode passar, tipo... Para os clientes, por enquanto está transparente, assim. Sem problema. Achou. Power up de... Ah, o fuck. Isso tem que ser a comida certa para cada um. Oh, fuck. Vai, vai, vai. Você está segurando o X? Não. Não dá a segurar. Oh, 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 oh. Não, não tem nenhum desses. Ah! Ok. Você pode bater... Só você errar mais duas vezes. Ah, mas você já sabe jogar. Você joga, porque eu jogo agora. Não, entendi, entendi. Eu não estou reclamando. Eu estou falando. É, sim. Gente, senta. Senta, fazendo favor. Obrigada. É assim isso. Você vai ser senta. Isso. Você faz seu pedido e você senta. Esse é o bichinho que eu falei que é uma desgraça. Por que ele fica enchendo o saco assim? Eu não sei. Eu acho que é uma criancinha, né? Uma criancinha que fica... Uh, vou correr pelo restaurante, porque é super normal, né? É super normal. Meu Deus. É você ficar com o dedo no... Já ficar preparado para dar uma giradinha, né? É, eu preciso me acostumar só, na real. É, você vai se acostumando aos poucos. Essa é só a parte 2 do jogo, né, tecnicamente. A gente está no round 5, mas... Porque, tipo, o round são as fases, né? Ah, eu estou invisível. Ah, agora você está com o prato sujo. Tem que pegar... É, eu estou... Já se pegar todos os pratos sujos. Sim. E... Porque aí você ganha mais pontos. Isso. Tá, isso. Ah, o fuck. Ah, o fuck. Isso, isso. Salvamos. Tem mais um biscoitinho ali para você pegar. Uau. O problema é que eu não sei a hora que para de ser invisível, porque eu sou o quê? Cegueta. É, é que na verdade é pelo som. É que eu acho que não sei se você estava ouvindo, que estava tipo... É, tá. Ok. Ok. Você quer botar o seu... Não, pode pôr. Ah, vamos lá. É... Não que vai ir, né? Talvez existe só que é só local. Ah, é só local, então. Aham. Assim, tem o score online. É, ele... Então, ele serve... Tipo aqueles joguinhos arcades que você joga naquela máquina de... É, tipo, é um modo arcade mesmo. Oh, é tipo isso, mais ou menos. Aham. Mas, caraca, a primeira vez que eu pego para jogar, eu já... Já morriu. Bem, era no parte 2 do jogo, então um pouquinho mais complicado ali. Sim. Enfim. É... Até o próximo episódio do Taque da Casa. A gente vai voltar com mais carry.